Garrafeira Grande Encosta. Vinhos da região do Douro, Alentejos, Tremadura, Dão e Setúbal. Na Garrafeira Grande Encosta, encontra as melhores marcas de vinhos do Porto. Whisky, Cognac, Champagne e Aguardente. Garrafeira Grande Encosta. Mais de 300 marcas de vinhos e derivados. Garrafeira Grande Encosta. Anguidões, junto à Igreja. Foi longa a noite de comemorações dos 80 anos do Futebol Clube Tircense. A fábrica de Santo Tirso vestiu-se de gala para marcar a efeméride e até contou com convidados inesperados, como o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes sublinhou o passado do clube na Primeira Liga e o esforço da atual direcção no Futebol Jovem e em novos projetos desportivos. O Tircense atravessou períodos extremamente difíceis. Está ainda nos distritais, mas tenho a certeza absoluta com o denodo, com a dedicação, com o trabalho, com o empenho que naturalmente o senhor e a sua direcção ponhem no desenvolvimento das camadas jovens. Hoje abraçaram também o desenvolvimento do futsal feminino. Será naturalmente um clube que poderá ajudar não só a Associação do Porto, mas o futebol nacional a alcançar níveis de excelência. O Presidente da Direção do Clube reiterou que o trabalho está a ser feito com esforço e uma das maiores dificuldades é a reaproximação dos adeptos. Por isso, o reforço das cotizações é um dos projetos futuros. Nós já tivemos cerca de 4 mil sócios e nesta altura não chegam a mil. E só se ganha, só se consegue subir provavelmente com o ganhar jogos ou chegarmos lá cima, porque aí se calhar somos todos bons. No futebol não existe um meio termo, temos uma ponta, temos a outra e andamos ali no fio da navalha e esta é que é a grande privilégia. Apelámos a todos à captação de 9 sócios, a todos e sem exceção a criarmos uma campanha de sócios fortíssima em que possamos chegar, não diria aos 4 mil, mas eu já me dava muito feliz de orar os sócios que temos que chegar aos 2 mil. Como o trabalho realizado, Fernando Matos destacou a redução do passivo para 350 mil euros, obras realizadas no estádio e o primeiro passo para a criação daquela que chama a Cidade do Futebol do Tiricense em parceria com o Futebol Clube Rebordões. A coisa que mais gostou quando chegar ao Tiricense é que não existe nada com o nome do Tiricense. O passo tem que ser esse. Junto com o Dr. Fernando Ferreira, nos últimos tempos temos tentado tratar a questão do estádio e do futebol clube do Tiricense. Portanto, é o primeiro passo. Eu acho que sem infraestruturas não se consegue fazer um grande trabalho. Já aqui há um ano atrás, e permita-me ao Gentil, presidente do Futebol Clube Rebordões, a parceria que fizemos em termos de protocolo de 25 anos e nessa altura fizemos ao mesmo tempo um contrato verbal com o terreno anexo ao estádio do Rebordões para conseguirmos, aí sim, criarmos a cidade do futebol do Tiricense. O terreno que dá mais cerca de dois campos de futebol e teremos que ir à procura de patrocinadores, gente que nos possa ajudar. Pelos feitos alcançados ao longo destes 80 anos, o Futebol Clube Tiricense viu renovados apoios por parte de grandes entidades como a Câmara Municipal e a Associação de Futebol do Porto. Se o Tiricense hoje não é maior, não se deve de facto ao presidente Fernando Matos. Ele e a sua direcção têm sido exímios nesta condição. São lutadores excelentes, dialogantes extraordinários e, sobretudo, possuidores de uma grande capacidade receptiva de respeito e dignidade. As instituições, tal como os homens, nascem, crescem e morrem, mas elas só são muito mais válidas, muito mais persistentes, muito mais duradouras se tiverem a capacidade de poder renovar-se, remoçar-se constantemente, através de direcções dignas e empenhadas, que na segunda-feira, ou não hoje, não é isso aqui ainda, mas na segunda-feira, o meu querido amigo dirige-se ao Domingos Santos e vai lá, com o seu saquinho, buscar para a sua juventude 50 bolas para que esta juventude ainda mais que esteja precisada. Da minha parte, da parte da Câmara Municipal, nós mantemos, como mantivemos até aqui, toda a disponibilidade para apoiar, quer em termos de infraestruturas, quer em termos da instituição, daquilo que é possível, num critério cada vez mais igualitário, num critério de maior justiça relativa, no apoio a todo o desporto concilho, mas é óbvio que o Futebol Clube Tiscense é o clube mais importante e mais representativo do nosso município, é uma instituição reconhecida, como eu dizia, nacional, regional e internacionalmente e, como tal, tem merecido um particular empenho por parte da Câmara Municipal no Futebol Clube Tiscense. Numa gala que contou com animação musical, o momento mais esperado foi o das homenagens dos petizes aos séniores, vários foram os atletas e diretores distinguidos, ora individualmente, ora integrando as equipas, se evidenciaram na época passada. E entre as distinções, a maior foi para Alberto Festa, antiga glória do clube, e um dos magriços que conquistaram o terceiro lugar do Campeonato do Mundo de Futebol em 1966, em Inglaterra. O Futebol Clube Tiscense, que apostou recentemente no Futsal Federado Feminino, conta com cerca de 200 jovens na formação e tem duas equipas séniores no futebol. A principal milita na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto.